Quando nós falamos do massacre na casa de detenção, a chacina, a maior chacina cometida pelo Estado dentro de um presídio. Aquilo ali foi, me desculpa, os judeus e os cambodianos. Aquilo pra nós era um altvites. Aquilo pra nós foi um cambódia. Eu só vi aquilo em filme. Qualquer ser humano não é de ferro pra ver uma atrocidade, uma execução sumária tamanha que fez o Estado naquele grande dia. Isso faz parte da minha história. Então é uma história que por mim será contada. Ó, mais um homem na estrada. Em 1992, eu era apenas uma criança de 8 anos e morava lá no Recife. E eu lembro de ver na TV imagens de carros de polícias, policiais, entrando por um grande portão. Em cima desse portão, as palavras, casa de detenção. Naquela época eu não fazia muita ideia do que tinha acontecido. Sabia que tinha havido mortes, mas não tinha noção e proporção do que houve naquele momento. Hoje, passados 30 anos, eu tenho plena certeza que o que ocorreu naquele 2 de outubro foi um massacre. Eu sou Gil Luiz Mendes, repórter da Ponte Jornalismo. E hoje eu tô aqui, onde um dia já foi a casa de detenção de São Paulo, o maior presídio da América Latina. Implodido em 2003 e hoje se transformou no Parque da Juventude, localizado na zona norte da capital paulista. Quem esteve lá não tem dúvida do que aquilo que ocorreu em 2 de outubro de 1992 foi um massacre. Vamos falar com eles. Alguns dos homens que estiveram no pavilhão 9 da casa de detenção durante a maior chacina já ocorrida num presídio brasileiro. Estão vivos para contar a história. Você tá falando que aqui era o 9, né? Mas aqui era o 9, esse pedaço aqui era o 9. Cidava essa parte tudo. Então vamos supor que a entrada do 9 seria dessa parte aqui, ó. Ele não ia até, assim, isso, circundava. Sim, tinha um campinho, ele circundava até ali mais ou menos e vinha praticamente até aqui, assim, ó. Tinha uma radialzinha do 9, tinha a muralha. Isso, tinha a muralha e tinha a entrada entre o 9 e o 8. Porque a M8 era uma entradinha assim que virava e já entrava lá pra cima, que é esse marco ali. Meu nome é Cláudio Antônio da Cruz, mais conhecido como Crick Cruz. Meu nome é Sidney Salles. Hoje eu tenho 54 anos e eu sou da Zona Sul de São Paulo, próximo ali de Santo Amaro, Grajaú, São José. E venho da infância, dentro de uma periferia, né? Onde meus pais tinham muita dificuldade no meio de sobrevivência. Então, logo na minha infância, com meus 13 para 14 anos, já tive que logo ir para o mercado de trabalho e trabalhar. Me chamo Luiz Carlos Paulino, sou morador de Jaraguá, ali em Pirituba. Ao meus 18 anos, infrigi a norma do Código Penal, o artigo 121 e alguns parágrafos, e o parágrafo 2º. Vim para, na casa de deteição, aqui no pavilhão 9, onde eu cumpri 14 anos e um mês de pena. Eu vivi por muitos anos no Juizado de Menor, ali na Celso de Garcia, que depois mais tarde vencei, conhecido como Febem. Nessa época, era muita violência na rua, tinha o Esquadrão da Morte, que tinha uns matadores. E a gente, de alguma forma, tinha que se defender. Não justificar crime, porque crime não se justifica. Mas eles praticavam crime piores ainda. Não só com quem era negro, a cor preta era complicado. Mas também morreram-se muitos estudantes, morreram-se muitos políticos, morreram muitas pessoas. Era uma política de morte igual existe atualmente na democradura, existia na ditadura. Quer dizer, eu não tinha conhecimento de nada disso, o que era político, o que é ditadura, o que é democracia. Não tinha nada disso. Você era um moleque assaltante. Eu sabia que tinha um inimigo. E esse inimigo usava farda, esse inimigo queria nos massacrar, se queria nos torturar. Então a gente ia cada vez mais se armando. E moleque armado com 10, 11 anos, automaticamente sempre tem uma merda. É complicado, não vou tapar o sol com a peneira. Falar que não fico criminoso é besteira. Mas a vida me levou a isso. Mas aí foi o meu grande choque, porque até então eu acordava às 4 horas da manhã, chegava aproximadamente às 5 horas da manhã no trabalho e saía buscar as crianças na Robert Kennedy, Brooklyn, Murumbi, Alphaville. E aí eu via a dimensão da residência dessas crianças. E algumas delas não falavam o português. Elas já falavam o inglês, né? What's my name? My name is teaching. E aí teacher. Então eu perguntava para o motorista. O motorista às vezes traduzia. E aquilo para mim foi um choque de realidade, de ver a residência que eles moravam e a residência da qual eu morava. E aí já começou aquele complexo de inferioridade, né? Já vinha da escola, que antigamente não existia muito bullying, mas sempre era ridicularizado. Tinha aquele complexo de inferioridade pela roupa ser diferente dos demais, que às vezes pode frequentar um shopping center. E tudo isso foi me maquinando. Meu nome é Maurício Monteiro. Sou um sobrevivente do cárcere. Um sobrevivente também do massacre da Casa de Detenção de São Paulo. Onde a nossa mídia tradicional fala que morreram 111 presos. Fiquei preso durante 16 anos. Passei por mais de 30 penitenciárias. Tenho duas fugas no sistema penitenciário. Durante essa época, né? Eu fiz um exame em 79. Estava tendo uma anistia ampla, geral e restrita. E eu fiquei feliz, né? Vamos ser tudo solto. Vai ter o... Nossa, mano. Está chegando cheio de beói. Vamos ser solto. Começou a sair pessoas da cadeia. Saia pessoas da penitenciária. Saia pessoas... Mas a detenção... Não, só chegava. O preso comum. O descartável. Como aconteceu com o nosso povo. E o meu motivo era uma revolta. Mesmo eu sendo preto, pobre, periférico. Você está ligado? Mas eu nunca tive problema. Você está ligado? Enquanto menor. Você está ligado? Com polícia. Eu não tinha esse problema. Era um moleque que estudava. Você está ligado? Estava ali de quebradinha, ali com a minha família. Não tem do meu pai. Nem nada. A gente sendo periférico. Tem várias dificuldades mesmo. Porém, você está ligado? Eu não tinha essa visão. E isso me causou... A revolta que fez eu entrar no crime foi quando os caras assassinaram o meu irmão. Aí eu peguei e adentrei ao crime. Essa revolta. Ele foi morto pela polícia. Eu era o calhoquinha do bexiga quando eu cheguei na casa de detenção. Um bandido famoso, com nome. Já me infiltrei na criminalidade. Muito cedo, com 15 anos de idade para 16. E eu começo a praticar diversos delitos. Tudo, assalto a empresas, banco. E aí, quando eu menos espero, eu sou preso com 17 assaltos a banco e 7 cargas de caminhão. Apesar do massacre ter ocorrido no pavilhão de número 9, em 1992, a casa de detenção de São Paulo, localizada no bairro do Carandiru, era formada por 7 prédios, que ao total abrigava 7.257 presos, quando a sua capacidade máxima era de 3.300. Só no pavilhão 9, que era destinado a pessoas que estavam pela primeira vez no sistema carcerário e onde ocorreu o massacre, habitavam 2.070 homens. Quando eu cheguei naquele presídio, eu fico assustado, porque quando eu entro e olho a dimensão do tamanho do presídio, aquilo me assusta. E quando eu entro para dentro do presídio, me assusta muito mais ainda, porque tinha 8 mil detentos só na casa de detenção. Só no pavilhão 9 tinha 2.500. E aí, quando eu começo a subir as galerias, eu vejo logo escrito na parede, aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Nós estamos falando do pavilhão 9, nós estamos falando da casa de detenção, a maior da América Latina, um dos presídios mais violentos do mundo. É isso que nós estamos falando. E numa época que morria 3, 4 por dia. O sistema já era precário, entendeu? Em termos de limpeza, em termos de produtos higiênicos, em termos de superlotação, né? Ali os próprios presos, que cuidavam dos próprios presos, quero dizer, da segurança física. Muitas das vezes que você tem que intervir numa briga, numa rivalidade, num confronto, entendeu? Então não existia uma segurança, né? E sem dizer também, né, os buracos que existiam, porque os presos não saíam lá pra fora pra trazer droga pra dentro do presídio, né? Então quer dizer que existia também a corrupção. Quando falam que o Estado custeia o preso, isso daí é uma termina da falácia, né? Porque é as nossas famílias que têm que trazer dinheiro, a nossa família, que têm que trazer colchão, têm que trazer cobertor, têm que trazer sabão. Então tudo isso daí era policiado. Porque naquela ocasião, se morria por um pedaço de pão, se morria por uma bala, ou talvez por uma palavra mal colocada. Ali tinha a tal de Rua 10, que era do quarto andar, no terceiro, no segundo, que se confrontava dois indivíduos com dois facão. E ali, alguns deles tinham que ser até assassinados, né? O massacre não chegou sem aviso. Os presos já vinham notando sinais de que o governo pretendia promover uma matança no presídio. Ali, alguns amigos tinham falado que, três meses antes, o choque, mas a militar tinha entrado no pavilhão 9 e tinha dado rajada para todo o contrelado, falando que, próxima vez que entrasse, ia matar pessoas. Olha o fato subjetivo de uma pessoa que veste a farda representando o Estado e age com essa ameaça, né? E, posteriormente, no dia 2 de outubro de 1992, houve o que eles tinham falado e mandado o recado. O massacre foi uma coisa quase ordeira. Eles estavam há algum tempo planejando isso daí. Mas precisava, por exemplo, de um motivo. No começo de tudo, a gente pode dizer que foi uma coisa banal. Uma briga entre presos, coisas que haviam todos os dias aqui no Carreira de Duru, e se resolviam entre os próprios presos. Porém, nesse dia, por conta disso, um funcionário resolveu trancar todos os presos antes nas suas celas. Isso causou um burburinho dentro do presídio. Os presos ficaram revoltados. Esse funcionário discutiu com alguns presos. E, na discussão, ele acabou tomando um soco. Depois disso, ele saiu gritando por dentro do presídio que os presos haviam se rebelado. E aí, depois disso, veio a rota, veio o choque. A realidade, o que aconteceu naquele dia? Naquele dia, aconteceu uma confusão entre dois presos. Mas nós estamos falando de um presídio que morria 3, 4 por dia. O que é uma confusão entre dois presos? Não é nada. Houve uma briga no mesmo pavilhão, no segundo andar. E essa briga veio causar esse transtorno deselegante, a qual os funcionários saíram do pavilhão, trancaram e saíram correndo falando que era rebelião. Mas não era rebelião coisa nenhuma. Então, foi numa partida de futebol. Inclusive, nós estávamos jogando. Nosso time estava jogando naquela ocasião, era o Cascudinho. E nós estávamos numa final de campeonato. E naquela final de campeonato, nós ganhamos o campeonato. Estamos subindo com o troféu ali, né? Comemorando e tudo. Quando, de repente, nós já viu aquele borburinho, já falando que se iniciava, assim, uma briga entre dois detentos, o coelho e o barba, na ocasião. Devido a dívida de droga. E daqui a pouco, então, nós achamos que eles iam resolver, como sempre se resolve, indo para a Rua 10 e os dois trocando faca lá. E quem fosse maior, engoliu o menor. Todo mundo ia voltar para a porta da cela e esperar vir a tranca. Acabou as ideias. Subimos. Está todo mundo lá na porta da cela, aguardando vir a tranca. Só que os funcionários saíram gritando que era rebelião. E, de repente, então, quando nós estávamos no quinto andar, os caras falaram assim, não, meu, aí os caras viraram a cadeia. Virou rebelião, virou rebelião. E começou aquele borburinho, virou rebelião, virou rebelião. Então, quer dizer, o 9 foi a inexperiência daquele montão que não soube ter uma conversa com a diretoria, não soube como mediar e precisava da gente mediar no dia 2. Como ele trancou o 8, trancou as pessoas que quer mediar e fez essa situação, pegou os meninos tudo pelados lá, com a mão na cabeça tremendo. Porque o 9 era só moleque primário, né? E era só moleque primário, recém saído da FEBEM. Não houve nenhuma conversa, sequer qualquer negociação. Quando o choque chegou, chegou matando. Então, nós, ali no Quinto Andar, nós nos organizamos, nós já catamos água com sabão em pó, óleo e já jogamos no chão, porque se viesse algum tipo de adversário, antes de chegar até nós, escorregava ali naquele óleo, naquele sabão em pó. Mas, de repente, então, nós ouvemos falar que o Pelotão do Choque já estava na frente da casa de detenção. E aí, uns falando com os caras em entrar, veio um indivíduo, quando ele veio, nós ligamos o canal do setor, do canal da televisão, a primeira imagem que eu vi foi essa cavalaria. A segunda imagem, quando eu troquei o seletor do canal da televisão, eu já vi os carros do Pelotão do Choque. E aí, o indivíduo falou, não, os caras estão entrando e atirando. Eu falei, não, meu, matando assim, não. Os caras estão dando tiro de barra de borracha, igual faz comitê de greve de metalúrgico, de universitário. Os caras falaram, não, negão, os caras estão assassinando. Não, o choque vem vindo para dentro do pavilhão, o choque vem vindo para dentro, é um barulho. Quando ele vai entrar, ele tem um barulho. O barulho, aquilo lá vai na mente da pessoa. Até na rua, quando eles vão atacar numa favela, quando eles vão destruir alguma coisa, eles vão assim, eles têm um espírito que ele leva ao espírito da morte. E aquele espírito, chegou aquele espírito da morte naquele momento. Já chegaram matando, rajando quem estava no pátio. Subiram do pátio para o segundo. Rajaram nas galerias e rajaram também dentro do xadrez. Daqui a pouco, vários tiros, mas muitos tiros e gritos, mas muitos tiros. O cara gritava, era um grito, quer dizer que ele tomava o tiro e morria. E aquela pessoa que está desesperada em outra série que está chegando, vai chegar até ali, começou a berrar. Mas vai chegar a morte até aqui. Quando os policiais entraram na galeria que eu estava, aí eu congelei, não conseguia correr, nem entrar, nem fechar a porta, eu paralisei ali. Porque o cara virou, conforme ele entrou na galeria, ele deu um tiro de 12, ele matou um preso lá no fundo da galeria, mano. O cara foi descendo que nem uma sanfona, ficou aquela mancha de sangue assim. Aí eu olhei e não conseguia me mover. Eu falei, nossa senhora, estou morto. Aí foi o primeiro morrer, eu falei, morri. Aí o cara pegou e deu um tiro em mim, só que bateu na porta, a porta bateu na minha cara e aí eu consegui entrar. Porque as outras portas já estavam todas fechadas, que eles vieram de frente ali pelo corredor. Aí eu consegui fechar e entrar. Do segundo andar em diante, os policiais, eles falaram, vamos ver, quem mata mais? Eles disputavam entre eles quem matava mais. Era muito tiro, eu não tenho o cálculo não, mas foi rápido. Mas aquela rapidez ficou um montão de tempo questionando, porque houve um silêncio geral. Eu escutava algum chorinho, algumas coisas, mas ser chorinho na cadeia é complicado, uma pessoa que eu nunca chorei aqui dentro, mesmo com dor. Hoje eu sou chorão, hoje eu sou uma pessoa poeta, sou chorão, mas eu nunca chorei aqui dentro. E se começar a ver aquele chorinho... Aí eu me ajoelhei ali próximo do banheiro, mesmo do boi, e eu começo então a reciclar o Salmo 91 de colo e salteado, aquele que habita no esconderijo do autismo, mas o Salmo não pode descansar, que mil cairão no meu lado, devem me ame direito, mas não serei atingido. Nessa hora o policial chutou a porta e entrou já com uma escopeta na mão, uma calibre 12 de repetição, outro com uma metralhadora, pedindo para que nós tirássemos as roupas, saíssemos todos nu para fora. Então quando nós saímos desde aquela cela, aí já não eram mais os policiais da rota, era o corredor polonês que estava corredor polonês, é quando os policiais se imperfilam e a gente tinha que passar por meio desse corredor polonês. E eles, aí já era um batalhão de choque juntamente com os cachorros. E os cachorros dos caras pareciam, pareciam um boi, você está ligado? Os cachorros pareciam um pône, aqueles pôneis pequenininhos, assim você olhava os cachorros e eu falei, mano, e quando eu saí foi onde que eu presenciei as mortes, muitas mortes. E naquele momento então eu tomo um choque, tiro a roupa e quando eu vou sair para fora eu deparo com essa imagem aqui. Eles falaram que foi 111, se você contar aqui, só nesse andar, no quinto já tinha 50 pessoas tiradas no chão. Primeiramente um, quando ele estava indo, o cachorro arrancou os órgãos sexuales, cara, arrancou na minha frente, assim ó, o cachorro, uau, porque a gente tem que imaginar que de todas as celas que os caras estão dando tiro, está saindo gente e estão se juntando ali, está descendo, todo mundo lá para baixo. E aí tinha que pisar em cima dessas pessoas para você poder andar porque às vezes não tinha local, o chão para você pisar. E algumas pessoas agonizando, um deles eu acho que havia tomado um tiro de calibre 12, essas armas que matam elefante e havia deformado a face desse rosto, mas ele ainda estava com vida e ele chama meu nome, quando ele chama meu nome eu olho para ele, eu fecho os olhos que não tinha como socorrer. Na minha frente tinha um outro cara num certo momento na descida da escada, o Finado Bereba, um rapaz da Jornal Sul e isso marcou muito porque ele tinha chegado um dia antes, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele tinha vindo do castigo do setor 6, que tinha castigo também, porque ele tinha tentado uma fuga e estava lá, ô Ramana, puta, eu era meu amigo, ele falava, sábado eu vou ver minha família e tal, vou ter visita, pô, fiquei uns dias sem visita. e ele, na hora de descer na escada, ele escorregou na escada e conforme ele escorregou, os caras deram uma facada nele aqui, com a faca nossa, que os policiais pegaram as facas artesanais nossas, eles estavam com a faca na mão, ele deu uma facada aqui no cara que transfixou, saiu do outro lado. Quem que está ferido? Tinham as pessoas que levantavam a mão e só via o estralo. Mas eu lembro de um momento que um policial da rota falou assim, quem está ferido? Aí o cara, eu, eu, vem, quem mais está ferido? Eu, eu, aí levou mais ou menos, acho que não vai, ali que eu vi uns 10, uns 10, 11 presos foram levados, eles foram levados para um espaço lá embaixo que eram os setores, na época era o setor da igreja ainda, do lado era o judiciário, eles foram levados para o setor da igreja e daqui a pouco nós escutamos, estavam escutando os tiros lá em cima, mas os tiros já estavam mais devagar, porque os caras já estavam acho que no quinto andar, aí escutei assim, daqui a pouco o polícia volta, é, esses aí já foram curados, tem mais alguém ferido, aí eu, os caras assassinaram todos os caras, tá ligado? Aí eu fui um dos escolhidos para carregar os cadáveres, carreguei aproximadamente uns 35 cadáveres, quando eu entro dentro da 1313, que eu vou catar o indivíduo, quem é? É um dos rapazes que estava ajudando mais a carregar os cadáveres, porque agora eles estavam dando queima de arquivo, as pessoas estavam carregando, talvez até para não relatar o que eu estou aqui relatando. Quando a gente pensa que acabou, não acabou, cara, porque aí desceu todo mundo, os caras mataram pra caramba, os caras pegaram um rapaz que morava comigo, o Pedro, e é o seguinte, ele estava dentro de uma cela, você está ligado, ele não estava na nossa cela, ele estava numa cela pequena dessas aqui, lá do I, e os policiais, quando enquadraram, os caras já tinham matado alguns caras lá dentro e viram que ele estava vivo, os policiais da rota pegou ele, fez ele fazer que ele estava fazendo sexo com os mortos, fez beijar na boca, fez dançar, pegaram ele, levaram até lá embaixo e falaram assim, esse daqui, saíram falando, esse daqui não é pra morrer, esse daqui tem história pra contar, esse daqui tem história pra contar. Mesmo com tantas evidências, há pessoas que ainda tentam justificar as 111 mortes, e o pior, há aqueles que se negam a admitir que o que houve aqui, na Casa de Detecção de São Paulo, foi um massacre. Não foi massacre aquilo, aquilo foi simplesmente uma operação pra evitar que houvesse um massacre. E tinha uma guerra ali, né gente, faca. Era uma guerra, faca, óleo, energia desligada, vasos sanitários sendo jogados, se liga de AIDS, acharam arma de fogo, 500 armas brancas, 500 armas brancas, e quem quis se render ali se rendeu. Existia armas de fogo com preso? Mentira, não existia, isso era conversa fiada. Nós estávamos armados com o quê? Com facas improvisadas por nós mesmos. Mas quando os caras começaram a dar tiro, nós vamos fazer o que com a faca? Jogamos tudo fora, pela galeria, ninguém ficou com faca na mão. A polícia entrando dando tiro de 12, de oitão, fuzil. Quem ia dar tiro? Quem que ia com a faca? Ninguém, todo mundo jogou a soca para fora, por isso a apreensão tão grande de faca que foi apreendida no corredor lateral do pavilhão 9. Muita gente tenta ou tentou faturar politicamente em cima do massacre, dentre elas o próprio Sartori. Porém, o caso mais emblemático é do coronel Ubira Tanguimarães, ele que comandou a tropa que invadiu a casa de detenção. Durante todo o seu período político, ele usou o número 111 como sua marca, seja para se eleger ou fazer propaganda, lembrando o número de mortos aqui na casa de detenção. Há uma grande tapa na nossa cara que corremos atrás, mas mostra toda a fragilidade do judiciário, toda a omissão do judiciário, toda a culpabilidade do judiciário nesse estado de direito, democrático de direito que a gente tem. Se eu for julgado pelas minhas ações, eles também tinham que ser julgados pelas ações deles. quando os caras destroem um patrimônio que era a casa de detenção de São Paulo, onde tem muitas histórias, você está ligado ali dentro. Histórias boas? Não, nem sempre. Você está ligado, mas história do dia a dia, trajetória de muitos que morreram, perderam a vida para que isso não aconteça mais. O estado transforma esse espaço em um parque onde não lembra nada é um apagamento da história. Simples assim, um apagamento da história. Um apagamento porque o estado quer apagar? Porque o estado quer se eximir dessa culpa. Porque aqueles caras que morreram lá dentro, o estado é culpado. O braço do estado assassinou, porém o estado é culpado. As famílias merecem ser indenizadas, sim, porque tem família que está aí jogado na sarjeta. Por quê? Porque o próprio estado executou o seu entrequerido. Porque o próprio estado tirou a casa aquele que mais ia ajudar aquela família. Não existe pena de morte no Brasil. Sem amparo do estado, os sobreviventes tiveram que buscar seus caminhos por conta própria. Hoje eu sou formado em gestão ambiental e sanitária, sou formando em educação física pela FMU, sou diretor do Instituto Resgata Cidadão, sou instrutor de boxe pelo Conselho Nacional de Boxe, em qual eu tenho um projeto social, tenho a equipe Team Boxe vencedores, sou formado pelo Senac em projetos sociais e sou ativista pelo direito do sobrevivente do cárcere. E hoje o Crick Cruz é um artista, hoje o Crick Cruz é uma outra diferença, é isso aí. Sidney chegou a voltar para o crime e foi baleado no assalto. Hoje ele atua como pastor e faz trabalhos sociais, além de ter escrito um livro sobre o Carandiru. porque eu me ressocializei e hoje eu ajudo tirar morador de rua, entendeu? Hoje eu cuido dessas pessoas que estão em situação de rua, LGBT, QIA+, hoje eu cato o negro que está lá jogado no chão, eu cato o velho que está jogado lá no chão, aquele cara que não tem mais esperança de vida, aquele cara que não tem mais expectativa, aquele cara que não tem uma mãe, não tem um pai, aquele drogado que está lá na Cracolândia que nem a família acredita mais, eu ainda acredito nesse cara, sabe por quê? Porque um dia acreditaram em mim e eu tive uma mudança de vida. que não tem uma mudança de vida. Obrigado.